Amigos, eu estou aqui com vocês para levar vocês para um lugar fantástico A Fazenda do Amor E que estamos cansados Estamos muito cansados Note bem que fazenda é essa Estamos com a Saori, a deusa É confiável? Por favor, meus cavalheiros A Fazenda do Amor só deve ser bom Vocês precisam me ajudar nessa luta contra o mal Eu não posso ficar em qualquer lugar Eu sinto um cheiro estranho nessa Fazenda do Amor Vocês precisam elevar o seu Cosmo Por favor, Ceia, me ajude Eleve o seu Cosmo na Fazenda do Amor Ceia! Eu estou vendo uma cabra Uma cabra ali no meio Não é possível Essa cabra... Precisamos cantar essa cabra Com toda a nossa energia Meteoro de Pegasus Ave, Fênix Corte fantasma de Fênix nessa coma Vou dar essa cabra Ah, Saori Fique tranquila Nós teremos uma buchada de bode para esta noite Vamos, Dom Eu uma vez quase caí Caí dentro do Tietê E aí E aí E aí